TV Artilheiro E a eleição é daqui a 15 dias No dia 15 nós teremos eleição Marcada pela comissão eleitoral Onde será eleito o futuro presidente do Ceará Até esse momento Quais chapas foram escritas? Foram escritas duas chapas Uma encabeçada pelo nosso Hoje vice-presidente Robson de Castro E uma outra chapa Encabeçada pelo médico Paulo Vasconcelos No dia 15 acontece a eleição Quem é que está apto a votar? Está apto a votar todos os conselheiros Que estiverem adplente até aquela data Hoje o Ceará tem quantos conselheiros? 270 conselheiros Para saber quem está adplente ou inadplente Será feito um levantamento Véspera da eleição E a comissão eleitoral receberá O nome desses todos os conselheiros adplentes a votar Como é que você se sente nesse momento Vamos tirar a questão do campo Mas momento de eleição Com duas chapas Com essa questão da democracia sendo Efetivada para essa eleição do Ceará de 15 Rapaz, eu acho importante Porque antes Não existia esse interesse De ser presidente do Ceará Hoje o Ceará é um clube totalmente Administrável Financeiramente Administrativamente Um clube que tem Todas as suas contas Pagas em dia A responsabilidade de ser presidente do Ceará É muito grande Nós temos Esses 270 conselheiros Eu tenho certeza que todos eles Sabem o que é bom para o clube Eles sabem As pessoas que tem competência Para dirigir Porque não é fácil Hoje o Ceará é uma empresa grande E a sabedoria deles Irá colocar Na presidência do clube Aquele que tiver competência TV Artilheiro O Ceará é um clube 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 Obrigado.